Adivinhe o jogo pelos Emojis, parte 2! Oi turma do Universo Quiz! Agora vamos testar seus conhecimentos sobre games! Você consegue adivinhar os jogos mais famosos apenas por emojis? Aparecerão 3 emojis que podem representar objetos, personagens ou elementos. Observe com atenção e tente adivinhar qual é o jogo! Serão mais de 20 jogos para testar suas habilidades! Anote ou memorize sua pontuação, some 1 ponto para cada resposta certa e me diga aí nos comentários seu resultado! Diga também qual o seu jogo preferido e qual foi o mais fácil de adivinhar! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Adivinhe o jogo pelos Emojis! Acertou quem disse Sonic! Número 2 Você certamente conhece esse jogo, mas qual o nome dele? Acertou quem respondeu Angry Birds! Número 2 Número 3 Observe atentamente esses Emojis e diga qual é o jogo! Plantas vs Zumbis Número 4 Número 4 Você sabe qual o nome desse jogo? Acertou quem disse Super Mario! Número 5 Número 5 Número 5 Esses Emojis te lembram algum jogo? Acertou quem disse GTA! Número 6 Número 6 Número 6 Observe esses Emojis com atenção e tente adivinhar o jogo! Acertou quem disse Zelda! Número 7 Te desafio a adivinhar esse jogo! Se acertar me diga aí nos comentários! Número 6 Acertou quem disse Poe! Número 8 Adivinhe o jogo pelos Emojis! Pokémon Go Número 9 Número 9 Você certamente conhece esse jogo! Mas qual o nome dele? Acertou quem disse Minecraft! 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 Número 10 Observe atentamente esses Emojis e diga qual é o jogo! PUBG Número 11 Você sabe qual o nome desse jogo? Among Us Número 12 Número 12 Esses Emojis te lembram algum jogo? Número 12 Pop Play Time! Número 13 Observe esses emojis com atenção e tente adivinhar o jogo! Roblox Rainbow Friends Número 14 Te desafio a adivinhar esse jogo! Se acertar, me diga aí nos comentários! Acertou quem disse Fortnite! Número 15 Adivinhe o jogo pelos emojis! Acertou o que respondeu Raw Stars! Número 16 Você certamente conhece esse jogo, mas qual o nome dele? Acertou quem respondeu Cuphead! Número 17 Número 17 Observe atentamente esses emojis e diga qual é o jogo! Número 17 Você sabe qual é o nome desse jogo? Acertou quem disse Free Fire! Número 19 Esses emojis te lembram algum jogo? Número 20 Observe esses emojis com atenção e tente adivinhar o jogo! Acertou quem disse Fruit Ninja! Número 21 Te desafio a adivinhar esse jogo! Se acertar, me diga aí nos comentários! Acertou quem disse Clash Royale! Número 22 Adivinhe o jogo pelos emojis! Acertou quem disse Mega Man! Número 23 Você certamente conhece esse jogo, mas qual o nome dele? Red Dead Redemption Número 24 Observe atentamente esses emojis e diga qual é o jogo! League of Legends Número 25 Você sabe qual é o nome desse jogo? Número 25 Acertou quem respondeu The Sims Número 26 Número 26 Esses emojis te lembram algum jogo? Crash Team Racing Agora me diga nos comentários quantos você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! E aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão! Não! E aí, se você gostou desse vídeo, deixa o like e o jogo?